Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Aqui é Teus com H e hoje eu estou trazendo mais um vídeo maravilhoso pra esse canal, inclusive o primeiro vídeo de 2021, meu anjo. Já entramos em 2021 aqui com um quadro novo, porque sim, gente, vamos começar um quadro maravilhoso que eu tô achando incrível, sinceramente. O nome do quadro é Gente Como A Gente. Sim, vocês não entenderam por que o nome do quadro é Gente Como A Gente, mas calma lá. Antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal se você não for inscrito e também comentar aí se vocês gostaram do quadro e se vocês querem mais vídeos como esse. Porque assim, eu vi essa ideia no TikTok através de um perfil e eu achei incrível em trazer aqui pro YouTube, porque assim, dá até pra levar pro TikTok, mas é que é um negócio mais demorado. No YouTube deve ser falar mais, coisa que a gente precisa, né? A gente vai ir, né, a cada dia do quadro, a gente vai ir em um Instagram de um artista e vai rolar até o final do feed dele, gente. Porque no final do feed tem as fotos do começo, tem a foto ali do negócio da zoada, né, porque hoje em dia pode até tirar foto bonito, mas no começo não era não. Da onde que tu tirou isso? Em cada dia vai ser um famoso diferente, inclusive também deixa aí nos comentários se vocês quiserem outros famosos, quais famosos vocês querem, deixa aí no comentário que é muito importante, sério. Principalmente pra vocês me darem ideia pra eu fazer, porque tem aqui uns famosos anotados, mas esses famosos vão acabar e vocês sabem mais famosos. Então vai aí, anota aí pra gente também reagir, vocês reagirem que comigo também é isso, famoso que vocês querem. Então a pessoa que vai inaugurar esse quadro, que ela nem sabe que eu existo, mas vai inaugurar esse quadro, é quem, gente? A Anitta. É uma pessoa que eu amo, uma pessoa que eu admiro, que eu gosto, vamos ficar duas horas tentando até achar o final do feed dela, vamos ficar duas horas. Mas começamos com a Anitta, gente, eu admiro demais essa mulher, então assim, nada melhor do que começar com ela, né, meu anjo? Nem destino organizaria tão bem. Acabei de entrar no feed do meu Instagram e tá aqui, hein, que por primeiro, gente, vou até dar um likezinho na foto. Anitta, Anitta, eu tô com o meu filhinho aqui, tá Anitta pro primeiro, meu anjo, vamos entrar aqui já no perfil dela e rolar até o final. São quatro mil posts só pra gente ir até o final, olha só, eu não quero chorar. Mas enfim, bora rolar lá até o final, não quero ver os posts dela de hoje em dia, que é post só maravilhoso. Bora rolar até o final, vou ficar aqui duas horas rolando? Vou ficar aqui duas horas rolando, mas a gente vai chegar no final desse feed. Quero nem saber, vamos ficar aqui duas horas. Gente do céu, eu juro pra vocês, já deu uns 20 minutos aqui que eu tô arrastando e ainda tô aqui, ó. Ainda arrastando. Mas enfim, eu acho que eu devo estar aqui em dois mil e alguma coisa. Já tem umas fotinhas antiguinhas aqui dela, de iPhone, inclusive, não era patrocinada pela Samsung ainda. Mas tô chegando lá, calma lá, gente, vamos chegar. Eu fico imaginando quando eu pegar um artista maior ainda, porque ela tem quatro mil e pouco posts. Imagina eu pegar alguém que tem seis mil, sete mil posts. Não, que noite. Mas é aquele rolê, né? Conteúdo, conteúdo. E depois de meia hora, chegamos ao final do perfil da Anitta. E tipo, gente, eu tô assim já, um pouquinho chocado. Mas enfim, chegamos ao final do perfil da Anitta. Depois de meia hora aqui, só assim aqui, ó. Eu tinha até sentado na cama ali pra ser mais confortável, porque só tava assim, ó. Meu Deus, mas enfim. Chegamos aqui, agora chegou a hora de mostrar os podridinhos da Anitta antiga. As coisinhas ali que, né, a gente não vê ou a gente não para pra ver. Quem que para pra ver o final do perfil da Anitta? Por isso que eu venho aqui mostrar pra vocês. Porque daí eu já não preciso nem ir lá ver. Porque daí já tem aqui no canal. Inclusive, você pode compartilhar esse vídeo pra aquela pessoa que gostaria de ver. Imagine, você viu como era o perfil da Anitta antigo. Pra te inspirar a tirar foto com ela hoje. Enfim, só joguei aí. A última foto do perfil da Anitta, como vocês estão vendo aí, foi uma foto de 13 de março de 2014. E na foto tem ali Anitta. Ou seja, pelo jeito foi o lançamento do nome dela, da Anitta. Inclusive, até aqui ela deixa na foto como legenda. Ontem foi a premiação da APCA, Associação Paulista e Críticos de Arge. E fiquei muito honrada em ganhar como revelação de 2013 a categoria Música Popular. Ela ganhou pelo jeito aí. Ah, então... Ah, o nome ela já tinha. Acho que aqui é o prêmio mesmo, é tipo um certificado. Infelizmente, não pude comparecer ao evento. Mas foi muito bem representada pela minha equipe. Fico muito feliz pelo reconhecimento e uma premiação que abrange a arte como um todo. E tem como júri o corpo excelentes críticos. E eu, a cada dia mais medida. Óbvio. Gente, Anitta sendo Anitta, Anitta sendo Anitta. Ha, 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 ha. Brincadeira. Mais como mais garra para reinventar e me dedicar ao meu trabalho. Obrigada, APCA. Quem que essa menina desse post aqui diria que seria Anitta hoje, gente? A Anitta que é Anitta hoje, misericórdia. Talvez ela até preveria, né? Porque o quanto de trabalho que ela já trabalhou, até preveria. Mas isso daqui, pelo jeito, a primeira, primeira foto dela que ela teve. Porque pode ser que ela apagou outras. Mas a primeira foto do perfil dela é essa. Então, da premiação dela que ela ganhou de música popular, alguma coisa assim. Inclusive. Desde sempre já ganhando prêmio. Depois disso, também temos aqui, né? Mais uma foto da premiação melhores do ano, 2013. Música do ano, Anitta. Maravilhosa. Temos a primeira foto no qual ela comparece. Olha. É, gente. Ela apagou outras fotos. Com certeza. Não é possível já ter foto dela em gravadora. E tendo álbuns. Tendo um monte de coisa. Fiquei surpreso agora. Gente, eu tô chocado. Aqui, pelo jeito, é a equipe dela. E estão segurando posts e coisas. Parece discos dela. E o que... Aqui tá escrito na... Ó, aqui tá escrito na legenda. Que surpresa boa. Acabo de receber discos de ouro e DVD de platina da minha querida gravadora. Warn... Não vou dar propaganda. Muito obrigado a todos que compraram e estão comprando meu CD e meu DVD. É a realização de um sonho. Então, aqui tá certo mesmo. É disco, DVD, CD, videogame, iPhone. É tudo aqui que tem que a gravadora dela ter pra ela. Depois dessa fotinha, temos uma outra foto dela no show dela. Que parece que ela tá aqui interpretando a Alice no País das Maravilhas. Ela, no caso, é a gatinha. Já dizia nem esse Brasil. Na legenda tá aqui. Sensacional. Obrigada, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Tá, tá, tá. Vivo o Rio entupido de gente pra curtir a edição de aniversário de Chá da Alice. É, o show basicamente do da Alice no País das Maravilhas. Vocês são demais. Muito obrigada. É sempre um prazer fazer parte dessa festa tão gostosa. Nem sabia que tinha a festa chamada Chá da Alice. Inclusive, já quero ir pra tomar o Chá da Alice da Maravilha. Pra ir pra outro mundo. Porque no Brasil não tá dando, né? Vamos ver em 2021. Porque em 2020 não tava dando, não. Mas, enfim, gente. Aqui dá pra ver que ela tá com vários personagens. Não sei se ela tá com as mesmas dançarinas de hoje em dia. Mas deve tá, né? E tá ali ela em cima da luazinha, que é o sorriso do gato. Pelo que parece. Então, ela cantou na festa, né? Mas, enfim, arrasando. A próxima foto dela é quando ela apareceu em uma capa de revista. Hoje em dia ela aparece em tanta capa de revista. Que ela nem coloca mais a foto da capa de revista. Porque se ela fosse colocar, aumentaria pra 5 mil posts no Instagram dela. Nessa foto ela fez propaganda de loiro. Que tá aqui, inclusive. O loiro que você precisa conhecer. Para tudo, 1.700 novos cabelos em 3 meses. Caramba, gente. Assim. Aqui é uma foto dela com um amigo dela, o produtor. Não sei bem quem é. Porque, se eu não me engano, eu vi ele na série dela. Inclusive, se você não assistiu a série da Anitta, é incrível. Vai lá assistir, que eu dei certeza que vai te inspirar muito a você continuar nesse mundo e tudo mais. Mas aqui é um amigo dela, pelo que me parece. O produtor não sabemos também. Chamado Thiago. E também eles estão em um lugar que eu não reconheço aqui pela foto. Dá pra ver que no Brasil não é. Talvez seja no Brasil. Não sabemos. Mas eu acho que não é. Me parece Disney. Mas não sei. Me parece Disney aqui. Ou Itália, né? Porque Itália tem mais um negócio das casas assim, coloridas. Com um rolê. Mas não dá pra saber aqui pela foto que lugar que eles estão. Porque ela não marcou nem a localização. Anitta, assim, não marca nem a localização. Dane-se a localização. Pra que vir gente atrás de mim? Aí arrastando pra cima, de fato, era onde a gente tava pensando. Era na Disney mesmo. No Universal Studios. E aí também tá com a mesma pessoa. E tá na frente do Comic Strip Café. Que acho que é um... Que faz aquele negócio de comicidade. Gente, como eu esqueci o nome. Show de cômico. Você dá risada. Não sei como é que explica. Não sei como é que explica. Mas enfim. Ela tá aí... Na legenda ela coloca... Chegamos no melhor lugar do mundo. Já não tá no melhor lugar do mundo lá, gente? Já tá no melhor lugar do mundo lá? O que tá fazendo no outro lugar melhor do mundo? Eu não tô entendendo. Pra Anitta todo lugar é melhor do mundo, né? Todo lugar é melhor do mundo. Entrou no boeira, é o lugar melhor do mundo. O próximo é um vídeo. O próximo post aqui de Anitta é um vídeo. E... Na época não existia o Reels, né? Pelo que parece. Mas brincadeira, obviamente, né, gente? O Reels foi lançado esse ano aí. Com o lançamento do TikTok e tudo mais. Instagram quis imitar. Mas enfim. Na época não existia o Reels e ela postou um vídeo na montanha-russa. Inclusive, vou deixar aqui o vídeo pra vocês verem. Caramba, gente, na montanha-russa. Gente, se um dia eu for pra Disney, vocês podem... Eita! Vocês podem me tornar uma pessoa realizada. Vocês podem falar assim, Matheus já chegou ao fim da fã, porque foi pra Disney. Porque assim, quando eu for pra Disney, meu, hoje, eu não quero saber de voltar mais pro Brasil. Mas aqui também ela coloca um negócio em inglês. T-Bash Place Haver. Meu anjo, eu não sei inglês. E esse post... Anitta, basicamente, começou o Instagram em 2014, né? Porque todos os posts aqui são em 2014. Aí ela coloca aqui. Virando criança novamente com o meu amigo Tiago. Deve ser o amigo dela mesmo. No meu parque preferido. Universal Orlando. Queria eu ter Universal como parque preferido. Aqui o parque preferido é o que vier na cidade. Vier na cidade, cidadão é o meu parque preferido da gente. O próximo post da Anitta também é um vídeo. E pra quem gosta de Harry Potter, gente, vai amar esse vídeo aqui. Porque na Disney, pra quem não sabe, tem lá um negócio de Harry Potter, né? E aqui, gente, nesse vídeo é simplesmente incrível. Eu vou mostrar pra vocês. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão achar surpreendente. Agora. Olha isso. Eles atravessam a parede, mano. Caramba. Eu tô assim, chocado. Basou a Anitta, feiticeira de Harry Place. O próximo post da Anitta é aqui, gente, com o Bob Esponja. Tinha um outro post ali, só que era só post da Disney mesmo. Não tinha ela no post. E aqui é ela com o Bob Esponja. Pelo jeito, também é na Disney. Ela foi na Disney pra fazer sessão de foto. Se pá, levou um fotógrafo, fazia book até. E só marcou Disney Universal Orlando. Nessa época ela não era anotada pela Disney, pelo menos. Hoje em dia, ela que tem que anotar a Disney, né? Ah não, ah não, ah não, ah não. Olha o que eu achei no perfil dela. Não, 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 ela não colocou um meme no perfil dela, não, né? Meu Deus, gente. Essa menininha, pra quem não sabe, virou meme. Assim, virou meme pra tudo. Pra figurinha, pra meme, pra vídeo, pra tudo, 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 tudo. Essa menininha expressa todo mundo. Porque assim, é um vídeo melhor que o outro dela se expressando e expressando a gente. Então, tipo assim, essa menininha basicamente é sensacional. Fazendo expressão, deboche e tudo mais. Então eu achei incrível. E até na legenda ela coloca, bom dia Rio de Janeiro, né? E tem dois mil comentários. Então dois mil bom dia pra ela também. Inclusive, depois desse post da menininha, tem um vídeo do David Brasil lançando a música dela. E na legenda, tá te amo, David Brasil. Vamos ver essa, essa, essa pérola no tempo. Inclusive, é muita música. Só colocou o toquezinho, né? Pelo jeito, a música não tinha sido lançada ainda. O demônio vem pra cá, não tem hora. Mas enfim, pelo jeito, a música não tinha sido lançada ainda. Ele só colocou ali o negócio do somzinho ali. E mais uma vez, Dona Niter postando foto de meme de volta. Que ela colocou, hoje tem show em Manacapuru, Amazonas. Vamos que vamos. E ela colocou aqui, ó, a menininha de volta, gente. Colocou a menininha de volta. Fazendo positiva. Fala que essa menininha expressa todo mundo. Expressa toda emoção. Expressa todo mundo. Expressa qualquer coisa. E se você quiser que ela te espresse cagando, provavelmente ela vai te expressar. Porque essa menininha é simplesmente sensacional. E eu acho que eu dormi no tempo. Porque hoje em dia eu vi um vídeo dela no TikTok e ela tá bem grande. Assim, a gente dormiu bastante no tempo. Porque ela tá, assim, adolescente já. Mas enfim, gente. Depois de meia hora aqui rolando o perfil. Depois de meia hora reagindo o perfil da Anitta. Chegamos ao fim. E eu espero que vocês tenham gostado desse novo projeto, né? Que tá vindo aqui no canal, nesse novo quadro. Que vai sair toda terça-feira reagindo a passado de famosos. Que, né, vai ser gente como a gente mesmo. Porque aqui dava pra ver que... Se bem que não muito, né? Porque o da Anitta era na Disney. Então não era tão gente como a gente, não. Mas aqui foi sensacional a gente ver a Anitta do passado, né? Porque eu já nem lembrava aqui. É tanta plástica que eu já nem lembrava aqui. Hoje em dia a única coisa que é do passado é a alma dela. Como a gente pode ver, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de comentar aí, famosos. Que vocês querem que eu vá até o último. Última foto do perfil e reaja pra vocês. Não tendo muito post, tá ótimo. Tô zoando. Mas enfim, é isso. Então deixa o seu like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Porque tem vídeo todas as terças e sextas. E também, né? Ativa o sininho de notificações. Pra você receber notificações quando sair vídeo novo. Me segue nas redes sociais que tá aqui na descrição. É só você clicar no link que você vai direto pra lá. E é só me seguir. E não custa nada, né? Pra gente chegar em 500 mil no TikTok e chegar a 20 mil no Instagram. Então é isso. E vai até o próximo vídeo. Tchau!